Na segunda-feira, dia 12 de junho de 2023, foi realizada a 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, os parlamentares realizaram apresentações de proposições com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram Divino Rosa de Miranda, Delaine Cristina Leite, Carlos Eduardo Girardello, João Batista de Araújo e Silva e Luiz Carlos Barbosa da Silva. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.